Oi, coisada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Eu fico melhor ainda quando eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que tá compartilhando os vídeos aqui do canal. Eu sei que tem gente que tá compartilhando no Facebook, tem gente que tá compartilhando no WhatsApp, tem gente que tá compartilhando boca a boca mesmo. Muito obrigado pra vocês que tão fazendo isso, porque de boca em boca nós chega lá, fubá. Nós vamos ser um canal grande ainda. Mas hoje eu vim aqui pra acabar com a sua dieta. Se eu tô engordando, vocês vão engordar também. Porque eu trouxe uma receita, fubá, ó. Juntou água na boca já. Uma receita de pavê de caneca. Olha, a hora que eu vi a receita lá na boia, eu ia assistindo o vídeo relando na tela, assim, lembendo a mão. Porque, ai, eu queria muito. Deve ser maravilhoso de gostoso. Então eu vim aqui testar com vocês esse pavê. Já tá com as lombricas dançando samba, fubá? Elas tão olhando pra cima querendo esse pavê? Então se inscreva aqui, fubá do céu. Se inscreva nesse canal, porque eu já não sei mal o que eu faço. Será que eu vou ter que fazer um drama aqui pra vocês poderem se inscrever? Se inscreva nesse canal. Pronto, tá feito o drama, fubá. Quem já tá inscrito, dê o joinha. Aperte o sininho que nós vamos fazer esse pavê agora. Porque essa semana vai terminar gostosa nesse canal. Fubá do céu, essa receita é só as coisas gostosas. Primeiro de tudo, nós vamos pegar duas barras de chocolate. Gente, diga um negócio pra mim. Essa barrinha de chocolate não diminuiu? Antigamente ela não era maior? A hora que eu fui pegar no mercado, eu achei que era de um tamanho, achei que ela era de outro. Até achei que o dono no mercado tava querendo lograr eu. Mas daí, por via das dúvidas, nós vamos usar duas. Diamante negro. Não é diamante loiro, não é diamante moreno, não é diamante ruivo. É diamante negro. Eu gosto mais desse porque tem uns pedacinhos de açúcar queimado dentro. Parece que a gente tá mastigando o té. Uma terra doce, mas é. Vamos abrir aqui então. Ai, que cheiro gostoso, eu vou tentar comer. Só não vou comer agora porque senão vai faltar pra receita. Mas se sobrar, eu como. Ó, vamos quebrar os pedacinhos aqui, fubacinho, ó. Ai, que delícia. Ai, cheiro da felicidade. Vamos pôr no potinho aqui. Vamos abrir o outro também. O chocolate que eu mais gosto é o amargo, fubá. Mas não tem amargo desses pititicos, não. Faça que o chocolate é o leite que vai ficar uma delícia. Ó, vamos quebrar aqui, ó, os pedacinhos. Ai, eu vou comer esse pititico porque eu não aguentei. Eu tô com muita alobriga. Hum! Que delícia! Ó, tá aqui, fubá. Agora, fubá, nós vamos pegar uma panela pequena. Pode ser uma frigideira, pode ser a panela que você tiver na sua casa. Só não repare a bunda da minha panela. Porque esse preto, na verdade, é pra combinar com o chocolate. Não é sujeira. Eu juro. Nós vamos pegar um pouco de água e vamos colocar dentro da panela. Assim, ó. E agora você vai pegar o seu chocolate que tá dentro da tacinha. Você pode fazer no que você tiver aí. E vamos colocar aqui dentro. Vamos deixar boiando aqui, ó. E vamos levar no fogão em banho-maria. Ai, gente, essa história de banho-maria de novo. Não podia ser banho-florinda? Banho-luzia? Banho-rosimeire? Banho-carlinha? Banho-maria, gente? Por que será? Bom, vamos levar lá no fogo. Então, tem que deixar no banho-maria que é pra derreter o chocolate. Peço pra sua mãe ajudar você, se você for criança. Olha lá, vamos ligar o fogo. Colocar o chocolate aqui, ó. Tá boiando no banho-maria. Vamos deixar aqui até derreter. Tá bem derretidinho já, ó. Tá vendo? Olha só que delícia, fubá, ó. Já derreteu. Tá a mesma coisa quando a gente esquece o chocolate no sol. E fica tudo molengo. Mas a gente come do mesmo jeito, né? Esse daqui também nós vamos usar do mesmo jeito. Agora, antes que ele esfriar, fubá, eu vou pegar um creme de leite. Levantar as orelhinhas aqui, ó. Abrir ele inteirinho. Pegar uma cunha bem cheia do creme de leite, gente, ó. Bem cheiona assim, ó. E colocar no chocolate. Colocar até mais um pouquinho, pra não dizer. Porque eu gosto bem cheio mesmo, tá vendo? E põe aqui. E lambe o resto. Não por porquês, mas porque fica mais fácil de limpar depois. Hum, que delícia, meu Deus do céu. Agora eu vou misturar esse chocolate com esse creme de leite. Misture bem, fubá. Olha que creminha bonito que vai virar. Hum, dá pra não estar comiacinho do jeito que tá, não dá? Vocês não estão, morre? Misture, fubá, misture. Ai, que cheiro maravilhoso que tá, fubá do céu. Só isso aqui já valia a receita. Pronto, agora tá feita a parte principal do nosso pavê de caneca. Agora eu vou começar a montar esse pavê, fubá. Eu vou fazer na caneca transparente, porque daí fica mais fácil de vocês verem o que que tá acontecendo aqui. Primeiro, né, eu vou pegar uma bolacha de maisena. Bolacha não, um pacotinho. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, caíno. Eu vou pegar uma bolacha, fubá, e vamos desfalecer ela, bem desfalecida, aqui na caneca. Daí você pega outra bolacha e desfalece aqui também, assim, ó, cabão. Não tem pobreza se vai ficar feio ou bonito, fubá. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora nós vamos pegar um leite. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas, vindo da Índia. Vacas que dá um pingo de leite por teta e cada teta tem um bico só. Super sagrada. E nós vamos colocar o leite por cima da bolacha. Ó, só até a bolacha, ó. Tá bom. Agora nós vamos pegar um pouco do nosso creminho. Ai, que delícia. E vamos colocar por cima dessa bolacha, fubá, ó. Pega a mão um pouco do creminho e põe lá por cima. Ajeita certinho aqui, ó. Aí vazando aqui, meu Deus. Ó, vai ficar assim, fubá. Agora nós vamos fazer tudo de novo. Pegue duas bolachas, desfaleça bem aqui. Ai, meu Deus, caiu inteira. Não deixa cair inteira, fubá. Bem desfalecidinha. Esparramos o leite só em cima das bolachas. Bem devagarzinho, fubá. Ó lá, ó. E vamos mais uma camada do nosso creminho de novo. Eu sei que tá juntando água na boca dos seis agora, nesse momento. Eu tenho certeza. Mais duas bolachas. Ai, meu Deus, parece que tá tão gostoso já, né? Ah, esse aqui eu vou colocar três, que é pra render. Má um pouquinho do leite, só em cima da bolacha. Má um pouco do creminho. A última camada, fubá. Você faz quantas camadas você quiser. Ó, bolacha, leite. Ai, meu Deus, parramou. Tem problema. E agora dá a última passada do creminho, ó. Põe o restinho aqui por cima e ajeitar bem. Ó, é delícia que vai ficar, fubá do céu. Ai, minhas lombrigas tão virando piruleta dentro da barriga já. Fecha tudo com o creminho agora, ó. Lamber essa coia aqui pra ficar mais fácil lavar, né? Hum. Ó isso daqui, senhor glorioso. Quem tem criança na casa, dê pra criança pra ajudar a limpar. Hum. Olha, delícia. Vocês viram? Eu já economizo um detergente na casa. Ó, fubá, até desse jeito, ó. Agora pra arrematar, só pra não dizer. Nós vamos pegar uma paçoquinha. Ai, eu sei que chegou a pular os olhos de vocês agora. Nós vamos amassar uma paçoquinha por cima, fubá. Que vai ser a cobertura do nosso pavê. Ó, só metade da paçoquinha. Olha que bonito que já tá. Mas calma que não é hora de comer ainda, fubá. Ai, que gostoso. Agora nós vamos levar lá na geladeira e deixar 4 horas lá. Eu sei que é um sofrimento, eu sei que dá vontade de comer. Eu sei que vocês vão sair correndo que nem cachorro com fome em volta da casa, assim, ó. Mas tem que esperar gelar, fubá. Porque depois de gelar, tu fica gostoso. Ó, gente, tu não abre a boca. Então eu vou levar lá na geladeira, esperar gelar 4 horas. Depois que gelar, eu venho aqui comer junto com vocês. Espera aí, então. Fubá, parece que eu não passava as horas. Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, eu quero comer o negócio logo. Mas ainda bem que passou, aguentei firme. Olha que belezinha que tá aqui, ó. Tá bem gelado já, tá até nubrado o negócio aqui. Olha a casquinha de paçoquinha por cima. Olha as camadas aqui, ó. Gente do céu, agora eu tenho que experimentar. Eu não posso passar um negócio desse. Eu duvido que não tá juntando água na boca dos cês. Porque a minha tá, gente. Juntou um copo d'água na minha boca. Esse aqui é o tipo de doce que a gente vê em novela, na casa de gente rica. Que aí só vão comendo de pedacinho, assim, de pouquinho. Casa de pobre, não é assim não. Pobre se puder, enfim, uma concha de feijão aqui, ó. Pega o máximo que pode, põe pra dentro da boca. Ai, gente do céu, eu tô com água na boca. Vou ter que experimentar e vai ser agora. O que é que cês deram pra mim, ó. Vou pegar de frente pra cês poderem ver pegando. Olha lá, meu Deus. Olha, vem cheio de camada. Eu vou experimentar. Meu Deus, que coisa deliciosa o fubá. Ai, vou pegar mais lá do fundo. Espera aí. Olha o outro aqui. Que doce mais maravilhoso. Gente do céu, esse do fundo que tá mais moiadinho. Ai, olha o meu pedacinho, ó. Fubá, que coisa mais maravilhosa do mundo. Ai, vou ter que comendo um pouco. Eu tô não briguendo. Olha que delícia. Gente, ó, se cês fizer na sua casa, gente, faça a camada mais grossa de bolacha. Porque a bolacha tá maravilhosa de gostosa. Ai, que doce delicioso. Esse aqui é o tipo de doce que a gente esconde da visita. Olha que a visita chega. Esse aqui é aquele doce que compensa a gente engordar. A gente engorda com gosto. Ai, que delícia. Ai, comecei só um pedacinho. Fubá, do céu, que doce maravilhoso. Cês tem que fazer na casa dos seis. Tá certo que o chocolate não tá barato, mas... Ai, pelo menos uma vez na vida a gente tem que comer as coisas, né? Não é tudo dia que a gente vai comer. Ai, gente, do céu. Ai, já tô com o negócio da bolacha de novo. Ai, tá gostoso demais. Vou comer um pedacinho. Fubá, espero que cê tenha gostado. Espero que cê tenha ficado com muita lombriga na sua casa. Espero que cê faça. O dia que cê fizer, cê marque eu lá no Instagram. Mas cê marque no seu feed. Ai. Fala, gente. Tá muito gostoso demais. E eu quero que cês saibam que eu adoro fazer vídeo pra vocês, fubá. Às vezes tem vídeo que não é tão engraçado. Tem vídeo que é mais engraçado com o outro. Mas cê pode ter certeza que todo vídeo é feito com amor. Eu adoro fazer vídeo com cês. Eu amo os comentários do cês. Cê não tem noção. Eu gosto mais do cês do que desse doce. Olha que esse doce tá gostoso. Então muito obrigado pelo carinho que cês são comigo. Pelo amor que cês mandam pra mim. É muito importante. Eu sorrio todos os dias. Porque vocês são tão carinhosos assim pra mim. E eu espero sempre poder fazer um vídeo legal pra vocês. Bom final de semana pra todo mundo, gente. Se divirta. E não esqueça de ver meu vídeo. Veja os antigos. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Veja um dos dois. E eu quero ser sorrindo bastante. Muito feliz. E se tiver algum problema, lembre de mim. Tente sorrir, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Que eu agora vou comer esse negócio que eu quero lembrar até a caneca.